Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falo aqui do Olavo Franco Botino, que é filho de produtor rural, também então é produtor rural e está aqui dando a honra, fazendo a gentileza de bater esse papo conosco. Ele tem um programa bacana, um desafio grande de, além de ser homem do agro, também ser um homem que educa as pessoas do agro. Olavo, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão, acabei de te falar, sou fã seu desde muito tempo atrás, desde quando eu era Carlão mesmo. Agora que está Carlão Fit, eu sou fã duas vezes, double fã. Olavo, deixa eu te falar, conta um pouquinho a sua história, você sabe com quem é o formato de Fala Carlão, que ninguém tem negócio, todo mundo tem história. Então antes da gente falar da história que você me contou aí sobre a questão da educação, vamos situar um pouquinho quem que é o Olavo. Eu sou filho, minha família até, como eu te falei, a única pessoa que eu sei que não vem do agro é um bisavô que era mecânico, que queira ou não ajuda muito na parte da nossa de maquinário, mas todo mundo. Então toda a minha família vem do agro e hoje meu pai é produtor, tanto pecuarista quanto tem a parte agrícola também, tem seringueira, que é uma cultura um pouco diferente, né, produção de latex e produz cano também. E eu frequento esse mundo desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, muito apaixonado, fiz veterinária. E quando eu estava fazendo veterinária eu vi a importância disso de melhorar o nosso manejo dos animais em si. E fui me dedicando cada vez mais a entender como que era a nossa pecuária em real e por que que a nossa pecuária não era tudo aquilo que ela prometia ser. Porque a hora que a gente vinha em eventos como esse que nós estamos, a gente viu a potencial que a gente tinha da nossa pecuária. E busquei, busquei, fui, morei um tempo nos Estados Unidos, em Montana, conhecendo a pecuária. Esse tempo tive na África para conhecer, assim, eu conheci o mais moderno e fui conhecer talvez as coisas que tem a modernizar, parecido com o Brasil. Então sempre eu busco, busquei nesse mundo o que que a gente pode fazer para produzir carne com qualidade e sustentabilidade aqui no nosso país. Então quanto mais produtivo eu sou, mais sustentável eu sou. Exatamente isso. Porque quando você busca ter retabilidade com o negócio, você está buscando que tudo aquilo te dê um certo lucro, mas sem parar. Vamos dizer assim, eternamente, talvez, ou por um período muito longo. Isso é sustentabilidade. Lógico. Porque você faz produzir hoje olhando no futuro. Isso que, na verdade, as pessoas esquecem do termo, né? Se a gente for falar sustento, sustento é nada mais do que você fazer as coisas hoje, da mesma como você fazia ontem e tendo a certeza que você vai fazer no futuro de novo, né? Exato. Eu não tinha pensado para esse lado, mas é totalmente. Vai valer o resto do dia pensando nisso aí. É isso aí. É esse assunto. Escuta, agora, como é que você, como é que foi a história de você, de repente, se deparar que tinha um desafio para fazer tudo isso acontecer? Tem um desafio educacional no meio, tem um desafio da informação. Isso daí, na hora que a gente vai parando para analisar, já acontece vários fatos que a gente vê aquilo levar. Eu lembro muito bem do meu pai, de uma passagem, que a gente era pequenininho, chegou com adesivo da escola, escrito lixo é no lixo. Ele pegou, colocou aquilo no carro e falou, rapaz, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E começou a ver importância, começou a exigir quem estava em volta dele do lixo no lixo. Mas foi as crianças que estavam tendo uma educação na escola que trouxeram aquilo para dentro. E hoje, assim, nem existe outra possibilidade dentro ali das coisas que a gente opera. E isso, ou seja, educação. Aí, quando eu fui buscar informações, fui buscar aprendizado em outros programas, em outros países, ou até aqui dentro do Brasil, que também eu fiz parte do corpo de campo do Confidão Brasil, da Scott, ajudei a montar, eu e Felipe Darras, nós fomos os primeiros pioneiros a fazer aquilo sair a campo mesmo. A gente viu o tanto que tem de conhecimento em cada ponto que precisa ser juntado e precisa ser levado para cada um entender esse negócio. E educação, a gente fala de educar, não precisa ser educada de forma rígida, não da forma violenta, mas educar na forma de levar como pilas de conhecimento, de pouquinho em pouquinho as pessoas vão aprendendo. Como o pequeno adesivo que eu contei agora lá no carro do meu pai, que foi devagarzinho aquilo. E aí eu fui entendendo que para a gente conseguir evoluir, a gente precisava dissipar esse conhecimento, precisava levar essa educação para o povo que está no campo. Não só para quem está dentro de um evento desse, e sim para quem está lá fazendo todo dia, vamos falar, o cara que está agarrado no cabo da enxada, o cara que está agarrado num balaio de trato, o cara que está agarrado no volante de um trator. E é como que consegue hoje? Com a internet chegando no Brasil inteiro. Hoje você pode rodar pouquíssimas fazendas onde tem internet. As que não tem, logo mais vai ter. Com certeza. Aliás, se não tiver internet, você nem contrata a gente hoje, né? Pronto. Não é esse o canal que chega? É exatamente isso. Deixa eu falar aqui, fazer uma pausa aqui para mostrar para vocês aqui a revista AgroRevenda. A revista AgroRevenda, vocês sabem que ela é a plataforma de conteúdo da distribuição agro. Todo mundo que conta na distribuição, conteúdo, está tudo aqui nessa revista. Tem até aqui, vou mostrar aqui, uma propaganda aqui do canal Recalculando aqui do Carlão da Public. Você já sabe, emagrecendo 80 quilos, nós criamos uma plataforma no YouTube, no Instagram, enfim, nas principais redes sociais, onde a gente contribui lá semanalmente, um vídeo por semana, para poder inspirar outras pessoas a atingirem resultados que aparentemente parecem ser impossíveis. Então, assim, mudança total de mindset, mudança total de mente. Tudo começa, na verdade, gente, tudo começa na sua mente. Então, eu falo sempre o seguinte, se você acha que pode ou se você acha que não pode, das duas maneiras você tem absoluta razão, viu? Demais. E você sabe que esse negócio de você ter emagrecido para caramba, eu fiquei mais fã, porque essa parte de comunicação eu sempre te admirei muito e gostava. A hora que emagreceu, eu falei, a gente me identificou mais ainda, porque eu sempre gostei dessa parte de saúde. Então, acaba sendo um impulsionador, porque você me impulsionou muito na parte de comunicação, Carlão. Por mais que, isso eu lembre de você falando, falando com o povo e levando essa história, que cada um tem uma história muito importante a ser contada. E esse é o nosso objetivo aqui, para falar de agro, para falar de intensificação, para falar de produtividade e para falar de uma coisa fundamental, que é essa história da educação. E como é que a educação pode chegar a todo mundo, através de uma maneira gostosa, de uma maneira descontraída, de uma maneira eficiente, que é um pouco aquilo que a gente tenta fazer aqui no nosso programa Fala, Carlão. Aqui a gente gosta de dar muita informação, mas não precisa ser chato, né? Não precisa ser chato. Pode ser os cortes, os pequenos cortes que tem no YouTube, isso vai gerando o negócio e tem essa acessibilidade. Você falou da intensificação de pastagem, Às vezes as pessoas pensam assim, Ah, eu tenho que intensificar, adubar, fazer um monte de coisa. Não é bem isso. Às vezes você pode simplesmente aprender a colher melhor a sua pastagem. Simplesmente aproveitar o que você já tem. E como que você consegue isso? Com conhecimento. Você precisa ter conhecimento para conseguir aproveitar o máximo possível daquela disponibilidade que você tem, seja de forragem ou de qualquer coisa dentro da fazenda. Esse é o motivo de eu ter feito o Instagram. Comecei com o Instagram meio que de brincadeira, e aí hoje foi pegando o corpo para ir mostrando detalhes. O que dá para fazer? Uma higiene que você tenha mais em uma agulha, uma hora que você solta um boi na hora certa no pasto. Envolve tudo, sabe? O jeito que você coloca a antena melhora a sua internet. Então, o que eu vejo no dia a dia, o que eu vivo no dia a dia, que eu vejo que dá para ajudar alguém, eu ponho lá, lá no meu perfil, arrobaolavafb, e a pessoa consegue ter esse acesso a esse conhecimento. Olá, e você é um cara que gosta dos detalhes, né? Você fica sempre atento a isso. Fica atento, muito. Essa parte, não sei se é da criação, do que é, sempre gostei muito do detalhe. Porque no final de tudo, a diferença está nos detalhes. Olha, eu aprendi com um amigo meu, o Ronaldo Sampaio Ferreira, ele é fundador e filho do seu Roberto Sampaio Ferreira, que foi o fundador da Bombril. E ele me falou que o pai dele ensinou ele o seguinte, e o Ronaldo era muito detalhista, e ele foi nosso cliente por muitos anos, e a gente aprende muito com esses clientes detalhistas, e ele me disse que o pai dele ensinou para ele o seguinte, que o quilômetro é feito dois milímetros. Então você é isso, né? Eu nunca tinha ouvido essa, mas gostei demais. Eu acredito que o quilômetro é feito dois milímetros, assim como a maratona é feita de cada passo. Sim, é isso aí. Então o que vale, você está sempre em constância. Constância. O que faz ficar em forma? Constância. Constância total. Não adianta você achar que você vai fazer 20 horas de exercício e vai olhar para o espelho e ver outro corpo, né? Exato. Tem que ser aquele pouquinho todo dia de maneira gostosa, de maneira que é a ideia nossa, de passar pílulas de conhecimento. Então pílulas de conhecimento um pouquinho cada dia, a pessoa vai aprendendo, aí chega uma hora que ela fala assim, não, eu quero uma maratona. Aí tem os cursos mais aprofundados, as coisas mais aprofundadas, mas o todo dia ele aprende um pouquinho a mais, sai um pouquinho, 1% melhor todo dia, né? Como é que você está lá no... Como é que você acha no Instagram? Arroba Olavo FB. Arroba Olavo FB. Está a foto, vai ver a foto do chapéu lá, só pô lá. Eu ainda dou conta de responder todo mundo, às vezes demora um pouquinho mais, mas respondo todo mundo, vocês ficam à vontade. Se tem um trem que eu acho válido demais, é tirar dúvida, trocar ideia, ou pelo menos passar para um profissional mais especialista no assunto. Pois é. Olavo, esse trabalho sim é muito importante, eu vou te falar como publicitário que sou, a gente tem uma agência de propaganda há 34 anos, o nosso negócio é focado no agronegócio, então a gente vive atendendo, fazendo gestão de redes sociais para os nossos clientes, fazendo gestão, enfim, de tudo quanto é... tipo de comunicação, e eu acho que o seu trabalho é um trabalho que ensina muito, então acho que é bom os nossos clientes também ficarem de olho nisso, e eu achei muito interessante, né? Porque a maior dificuldade que a gente tem na gestão de redes sociais, eu acho que é a geração de conteúdo da fazenda para nós, porque a gente não pode estar lá na fazenda, alguém na fazenda, às vezes, é o peão que tem que fazer a imagem, mas às vezes ele não sabe, e aí que entra o seu trabalho. Exato. Muitas vezes eu mesmo gravo, mas se a pessoa quer ter o mais volume de conteúdo dentro do Instagram dele, o que dá certo? Você vai lá e identifica alguém que tem aquela habilidade, e dá ajuda, dá uma treinada, mostra, posicionamento, tudo, porque envolve uma técnica em volta disso, né? Você sabe muito bem que pode ser melhorado a cada dia. E aí começa a ter um conteúdo mais atraente dentro do Instagram, seja ele um vendedor de peão, um vendedor de gado, ou simplesmente quem é tão satisfeito com a fazenda, que acontece muito isso, é tão satisfeito de produzir alimento, que quer simplesmente mostrar a fazenda dele, para o pessoal ver o tanto que é legal esse trabalho que é feito lá dentro dela. Então, aí eu vou lá, auxilio, dou essa assessoria toda, e também gravo os vídeos, quando é o caso, gravo junto com a pessoa, nós damos esse treinamento para eles. Agora, já te falar, porque você tem perfil, ele não tem perfil de pecuarista, né, Júlio? Ele tem perfil de modelo, né? O cara é bonito, tem perfil de modelo, isso ajuda, você já trabalhou de modelo alguma vez ou não? Nunca trabalhei, mas eu devia ter trabalhado, já que você está falando, eu devia ter trabalhado, mas eu nunca trabalhei, fez uma coisa ou outra, mas nunca foi, nunca, acho que o preconceito... Não, mas com certeza já te falaram isso também, né? Não sou a primeira pessoa que estou falando disso. É, já ouvi de outras pessoas, mas o preconceito, a gente que é da Ró, assim, muito chucro, fica com muito preconceito, eu acho que o preconceito me embarrou de muita coisa. Entendi. Entende? E é legal isso aí da parte digital, porque se você gosta de algum assunto, você vai lá e busca quietinho. Agora, imagina, se você gosta de um assunto, você vai lá e compra uma revista daquele assunto, todo mundo vê. Lá no digital, não, você vê, aí você vai aprendendo que aquilo é legal. Maravilha. Gente, que papo gostoso, esse que eu adorei, viu, cara? Muito bom saber que eu tenho um cara que me acompanha aí, um cara... É um fã. Um fã. Muito bom saber disso, viu? Pode... Isso foi bom demais. Bom, as coisas vão acontecendo, estou aqui com o ídolo, ele está gravando o que eu estou falando. Muito grato. Que maravilha, gente. Eu fico muito agradecido. E eu quero aproveitar aqui, que nós estamos aqui, eu vou entregar nas mãos aqui do Olavo, vou dar de presente uma revista. Muito obrigado. E em reflexão disso que acabou de acontecer, que ele me chamou, eu estava aqui para entrevistar, se você quer oportunidade, ela não bate na porta, se exponha. Se exponha, que a oportunidade vai aparecer, aí você abraça. Mas ela aparece quando você está exposto, e não quando você está dentro de casa, fazendo nada. Vai e se exponha. É isso aí, gente. Obrigado, viu, querido? Valeu demais. É isso aí. Essa foi mais uma das nossas falas, mais um Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Olá, segue você como mesmo? Arroba Olavo FB no Instagram. Maravilha. E segue também lá o Instagram do Fala Carlão, que você já acompanha. Valeu. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. . . . Tchau.